Passando e fazendo o sinal da faxá Passando e fazendo o sinal da faxá A minha faxá é a pepeca Faz o sinal da pepeca, geral Faz o sinal da pepeca O sinal da pepeca O sinal da pepeca O sinal Passando e fazendo o sinal da faxá Queoshi projetou Letrô A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.